Música Salve Tócheo E aí Tio Silva Beleza Só tranquilidade Tô filmando Tô filmando E aí Tio Silva Tão alegria Tão alegria Galerinha ali E hoje Flaminhinho Tão danada ali Música 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 Glacial Glacial na hora Música 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 E o Marequinha Churrasqueira aqui, viu o Céu Gaúcho de Alagoas, churrasqueira porrada de carne aí, pegando o Tio Jorge aí, churrasqueira porrada. Bora lá, Jussão! Aê! A galerinha aqui, os primos, aqui ó. E aí, Lai, beleza? Já vai começar a brincadeira, vai ter festa hoje inteira, e a benção inteira não sabe. A galerinha aqui, a galerinha aqui, a mensagem é engravidada, traz amor no coração. A galerinha aqui, a galerinha aqui, a galerinha aqui, a mensagem é engravidada, traz amor no coração. A galerinha aqui, a mensagem é engravidada, traz amor no coração. Beijo, meus amores!